É o Rap do Torteaco Chegamos curioso, tem a sede do saber Ele é estudioso, gosta muito de aprender É o Rap do Torteaco Vem comigo pra você aprender É o Rap do Torteaco Cada signo, um jeito de ser Agora o caranguejo chora fácil e rir melhor Mas o seu maior desejo é saber tudo de cor Leão do Meirinho na floresta suja cal Sua ordem, sua lei não irrita o animal Vigem, lava jeito pra dinheiro acumular Possui o seu defeito, pois não gosta de gastar É o Rap do Torteaco Vem comigo pra você aprender É o Rap do Torteaco Cada signo, um jeito de ser Quem é de balança tem o dom de equilibrar E por isso não se cansa de ser justo pra julgar Escorpião misterioso, zílio forte, decemido Descobrir um mentiroso é o seu hobby preferido Sagitário é muito ativo, mas às vezes meio de pensamento positivo Eis aí sua virtude É o Rap do Torteaco Vem comigo pra você aprender É o Rap do Torteaco Cada signo, um jeito de ser Capricórnio paciente, chega onde quer chegar Gosta de seguir em frente, tanto faz se demorar Aquário sociável, quero amigos ao redor Inteligente e amável, nova vida na maior Peixe sonhador, tem talento musical Quase nunca cumpridor de horário pontual É o Rap do Torteaco Já dá tempo de você aprender É o Rap do Torteaco Cada signo, um jeito de ser É o Rap do Torteaco Já dá tempo de você aprender É o Rap do Torteaco